Cerrado do Brasil, olha aí ó, alequim do campo, tá aí ó, pedegoso, pedegoso aqui, se eu gripar é só tomar ele e corta a gripe na hora. Isso aqui é o chamado pedegoso, olha aí ó, pedegoso, lá no Nordeste chama mata-pasta. Então olha as pessoas experientes aqui, mostrando aqui as particularidades do seu quintal, tudo que tem é uma planta, é um fruto ou é um remédio. Então olha aí ó, mata-pasta. Mata-pasta é assim, a casa e a madura também. Olha o alequim do campo aqui ó, o pessoal que a vez precisa do alequim do campo aí ó, fica em dificuldade para encontrar em algumas regiões do Brasil, tá aqui ó. O que mais tem ó, e é cheiroso ó, pensa no negócio cheiroso assim ó, olha aqui ó, cheiroso demais ó, tá aqui ó, alequim do campo, olha em quantidade aqui, muito. Já tá com 12 metros de água já? Tá aí ó, o poço artesiano aqui, manual que ele cavou, já tá com 12 metros de água, eu vi no início que ele começou a fazer esse poço ó. Tá aí ó, ele usa os tricones dele aqui, manual mesmo caseiro, e hoje o tempo vai chover hein pessoal, vai cair mais uma chuva para cá para a região do Cerrado do Brasil, tá aí ó. Olha ele tá fechando ali já, pro lado da BR. Direto para o canal Fala Zé, tá aí ó, em Amazônia, Fala Caboclo, aqui é Fala Zé. Nós mostramos as particularidades aqui do seu divino, trouxemos o seu donaldo, seu outro antigo do nosso mundo, cheio de experiência, conhece as plantas, conhece as flores, frutos. Olha o alequim aí ó, aqui ó, seu divino aí ó, alegre, mostrando pra nós, olha aí ó, gostoso. Olha aí ó, tá ele aí ó, aqui já é a semente dele? É, já é a flor, a flor e a semente, ó. Direto para o canal Fala Zé, mostrando o alequim do campo, tem o alequim que é o tempero né, e aqui o alequim que é usado para poder fazer chá, remédio, tomate, aí ó. É quase que o Cerrado do Brasil tem bastante, essa aí é o sudoeste do Brasil né, nós encontramos ó, olha o tronco dele aqui ó, a madeira dele ó. E Minas também tem bastante, nós mandamos buscar em Minas inclusive, sem saber que aqui no Cerrado também, na região do Goiás, tem muito. Olha lá pessoal, olha ó, tudo isso aí ó, alequim do campo, tá aí ó, o pessoal de Boa Vista lá que precisava ó, tá aí ó. Esse é o alequim do campo, olha o tronco dele aqui ó, aí ó, o canal Fala Zé, tamo aí mostrando hoje ó, dia 5 de março de 2022 ó, alequim do campo hoje, mostrando para vocês, entre outras, essa é uma das particularidades aqui, mostrar o alequim do campo, na região do Cerrado do Brasil. Fica no campo mesmo, assim na mata, se ele nasce. E a chuva vem, vai já chover, tamo já, aqui esperando a chuva. Esse é o meu vídeo para o canal, Fala Zé. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, fazer os comentários, o canal está agradecendo graças a vocês. Fala Zé. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de se inscrever.